Adriano, quem que é o dono do primeiro CPF emitido no Brasil? Boa pergunta, mas falar pra você que pergunta difícil de achar resposta Vamos lá, quem mandou ela foi o Joelson Almeida Vamos então conhecer o primeiro portador de CPF do nosso país Ah, inclusive eu quero mandar um abraço lá pra cidade de Ananindeua, lá no Pará Eu acho que eu falei certo, porque eu sou bom pra errar nomes de cidade, eu vou falar pra você, viu? Enfim, um abraço pra todos aí de Ananindeua ou Ananindeua Um dos dois eu acertei, né? Vamos lá, quando você pesquisa quem que é o portador do primeiro CPF da história do Brasil Aparece centenas de nomes diferentes, tudo com números muito esquisitos Ah, e até que demorou pra eu enxergar o oficial, o resultado correto E o primeiro CPF do Brasil é de um ex-presidente, chamado Juscelino Kubitschek de Oliveira O número do CPF dele nada mais é do que 000.000.001-91 Esse CPF é muito interessante porque ele é fácil de decorar Só falar um monte de 0, 1, 91 Simples, não tem problema de esquecer Você sabe o seu CPF de core? Muita gente não sabe Enfim, esse CPF foi emitido no ano de 1968 Foi a partir daí que começou a surgir o CPF no Brasil Interessante, depois de muita pesquisa eu consegui achar o nome do cidadão Tudo bom?